Platina! Já morreu atropelado hoje Platina? Fala galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo e hoje eu vou pegar mestre de novo nessa temporada aqui né Já peguei né, mas vou pegar de novo nessa partida e fazendo a tática do gás né Eu sempre falei pra vocês lá a tática do gás, mas quando eu tava lá em ouro, em diamante 1, diamante 2 né Eu nunca fiz a tática do gás pra vocês quando eu tava pegando mestre né Então, vou mostrar pra vocês galera, que toda vez que eu pego mestre é fazendo isso Então não tem outro jeito, porque você nunca perde pontos, entendeu? Vamos cair uma anda comigo aqui Eu encontrei um Zé Carrinho nessa partida galera, que eu lembrei dele na hora, o nick dele Ele matou o Edzão atropelado, ele era em Spider, daí ele matou, jogou o Edzão longe, voltou, atropelou de novo, finalizou com o carro Depois que atropelou o Godwins ainda Tem aquele outro também, só que não foi o mesmo né, daí Que matou o Elgato lá, atropelou né, o Elgato pro Tuk Tuk Tem, é, o Hack, é Como é que fala, é O Hack né, também, o Zé Carrinho atropela Hack Velho, tem hora que o Zé Carrinho ajuda demais mano, demais, demais da conta Só quando ele resolve te matar, daí não tem como fugir cara Porque eu falo pra vocês, os caras é bom demais, meu Deus do céu É muita sorte, não sei se é bom ou se é sorte cara, é demais, é demais Bom, eu tô escutando o cara andando aqui perto de mim, com certeza tá bem pertinho Eu não tô com medo, já tô com a P40, pente 2 Não, tem pente Ó, já levou uma na cabeça Já era, finalizei, tchau, obrigado Ninguém mandou ficar ali do Thiago, igual o Bess também Não adianta ficar assistindo cara, já perdeu 50 pontos, ó 37, ó, top 37, você deve tá indo de uma quadra também Se lascou 50 pontos, já foi Pode voltar pro logo e iniciar outra partida, tentar recuperar aí Igual aí, eu fui iniciar a partida achando que era modo classe Pra ver como é que funcionava aquelas plataformas E era desgama na partida ranqueada, velho Nossa, que bosta Ah, eu já recuperei de boa, agora falta aí, acho que 20 pontos, né Tô com 3.180 de novo, falta 20 pontinhos só pra pegar a Messa E nessa partida a gente vai pegar, né O problema aí é o tal do Zeca Rini, cara Ô meu Deus, o Zeca Rini me atrapalhou demais, cara Nossa, você não faz ideia Vocês assistem esse vídeo até o final, vocês vão ver o que aconteceu Vocês vão ficar loucos na cabeça Zeca Rini mata a Raque, mata Godwin Mata o Edizão, mata o Cerol Mata o Capitão Marulho, mata o Gato Mata o Gide, mata todo mundo, velho Isso é louco, mano Zeca Rini superando tudo, cada dia mais Mas agora eu aprendi a jogar eles pra debaixo da terra, né Chegou perto de mim, vai pra debaixo da terra, tchau, obrigado Volta pro lobby Mas é uma coisa boa, cara, é boa demais Você é louco ficar dentro do carro, mano, ninguém te acerta, velho Você fica dentro do carro, ó Vocês tem ideia do que eu vou fazer, ó Já, minha mochila, eu tô com a mochila 1 Tem espaço, mas já vou deixar dois kits lá em cima Porque aqui embaixo tem bastante Então eu vou começar a juntar kit médico aqui embaixo E vou levando lá pra cima Vou deixar tudo num lugar só, entendeu? Já tô com 7 kits médicos Eu já poderia muito bem ficar ali dentro Tranquilo Sem precisar de lutear, mas nada, até o gás fechar Aí depois do gás Eu começava a lutear de novo, né? Só que daí pode passar a gente aqui ainda Fazendo a tática do gás também E eu posso ficar sem kit médico, né? E daí já era Agora tem as plataformas, né, galera? Então você não precisa se preocupar, velho Com chegar no lugar Essa plataforma Leva você do outro lado do mapa Pra vocês terem uma ideia Pode ficar tranquilo Dá tempo pra chegar Ó, colete 3 Bom demais Isso é ótimo Mochila 2 Eu tava precisando muito Vamos procurar kit médico agora, né? Nossa, merda agora é achar kit médico Ó, e sempre Sempre com a arma na mão, cara Início de partida Nunca deixa a arma nas costas, cara Sempre, sempre Arma na mão Você não sabe o que vai acontecer Em qualquer momento Opa, um gelinho A qualquer momento pode aparecer alguém, cara Se o cara já tiver com a arma na mão Até que você pegar a arma Você já levou Você já morreu, entendeu? Não tem o que fazer É muito rápido, velho Ainda mais se for P40 E 12, velho, então 12, velho, é um tiro só Então fica com a arma na mão, velho Não custa nada Então vamos lá Vamos ver se tem um cogumelo aqui Com certeza vai ter, né? Bora aqui pegar a pistolinha Deixar o bastão nas costas, né? Qualquer coisinha Uma bala que ele segurar Aí já tá valendo Beleza Um cogumelo de 100 Nível 2, eu acho Não, nível 3 E vamos lá Pulando igual uma gazela despenada Aqui, um canguru de uma perna Só, outra quebrada Opa, tá levando tiro Opa, calma, calma Sai foda Deixa ele pra lá Vamos brigar agora não Vamos procurar aqui Tio médico Olha o seguinte Eu vou ficar aqui Porque eu já levei tiro Com certeza vai vir alguém Aqui atrás desse tiro Ficou marcado no mapa O pontinho vermelho Vai vir alguém aqui atrás Vai querer matar ele E vai acabar Achando eu no meio do caminho Então Vou ficar aqui bem quietinho Esperando alguém aparecer A safe tá aqui perto Tem o Ali a plataforma Ih, tá tranquilo Chegar na safe Daqui eu já vou lá no meio da safe Nessa plataforma E o bom que é Essa plataforma Até agora Toda vez que eu usei ela Ela Sempre me deixa no lugar Que não tem ninguém Sabe Ah, e outra coisa também galera Você tem que ter o ford Tem que ter o ford E a fogueirinha Tá bom Se eu tivesse com a fogueirinha aqui Eu esqueci de pegar a fogueirinha Que eu tava usando o airdrop antes Pra ver se eu pegava a lança Ou a grosa Ou o colete 4, né Que eu não tava achando colete Eu esqueci de pegar a fogueirinha Mas você tem que ter a fogueirinha E tem que ter o ford O meu ford tá nível 5 Mas se você tiver o ford nível 2 Nível 3 O nível 3 aí já tá bom, né O nível 2 ainda é fraco Mas é qualquer coisa, né Melhor que um personagem normal Ó, tem um carrinho preto ali, velho Então eu vou pegar o carro preto Não vou usar a plataforma Não posso deixar ninguém pegar aquele carro Opa, ó Ó, fica sempre pra mim Tá vendo O cara veio abaixado Sem fazer barulho Agora ele pulou Tá vendo Agora ele pulou, ó Eu sei que eu não vou matar ele Eu não vou atrás dele, velho Se eu fosse atrás eu matava Mas não vou atrás Eu não sei com que arma que ele tá, entendeu Eu não cheguei a ver direito Então eu vou fazer o seguinte Eu vou começar a rodar a casa aqui Pra fazer ele correr Entendeu Ele vai pensar que eu tô atrás dele Então se ele já ficou com medo É sinal que ele é ruim Ele não sabe jogar direito Então eu posso ruxar nele Que eu sei que eu vou matar, entendeu Você nunca pode mostrar medo na partida Mostrou medo Os caras vêm atrás Porque ele sabe que vai te matar Porque isso é ruim Bom, vamos lá Safe tá fechando Essa safe aqui, ó Pra você ter uma ideia Com certeza Tem certeza absoluta Ele tá lá fora me esperando Sair na safe Pra ele me matar, entendeu Olha só o que eu tô fazendo Olha lá e lá Vai pegar o carro Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Não tem mira Nossa, não tem mira Não pega no cara Uma bosta Renderizou já Mas isso aí Já deixou o carro Agora vamos terminar de lutear Não tem mais ninguém aqui Com certeza Agora sim nós vamos terminar de lutear Vamos pegar o máximo de kit médicos Que não puder, galera O máximo O máximo Tiver 20 kit médicos Melhor ainda 20, 25 kit médicos Que eu preciso Vamos ver se tem kit médicos Aqui sempre é bom de kit médicos Com certeza eu vou achar uns 2 ou 3 Aqui, já achei um Vamos lá Nossa preferência é kit médicos Esquece munição Esquece tudo Munição é R Posso pegar 150 Se eu ocupar espaço Por causa da paloma Nossa, tava capa 1 Ainda nem percebi Opa, panelinha Rapaz, eu amo essas panelinhas Salva demais Cê tá doido Ó, o gás tá indo Tô com o cogumelo ali enchendo Tô com o Miguel também, né Que eu mato um cara Enche o Me dá 60 de HP, né QP Tá vendo, ó O gás tá fechando Cara, não se preocupa, velho O gás não vai te matar Pelo amor de Deus O gás não vai te matar É a primeira safe Se você tiver cogumelo O cogumelo segura sozinho Você não precisa ficar com medo Com pressa pra chegar na safe Esquece a pressa Fica de boa Ó, tô tranquilão Precisa dar uma mira, né Nem que seja uma 2x Pelo menos Bom, sei que tem um cogumelo aqui Não tem nada aqui Essa bosta Não tem cogumelo Não tem kit médicos Não tem nada Vamos pro observatório Que aqui também é cheio De kit médicos, né, galera Por isso que eu gosto De cair aqui, ó No cemitério Você cai no cemitério ali Caiu em cima da casa Já desce ali embaixo E já fica lá esperando Fica quietinho lá dentro, cara Fica quietinho com uma 12 Ou uma P40 Ó, já liberou o chamar drop Vamos deixar o ar drop aqui já E... E vamos procurar mais kit Ó, o loot aqui Será que tem kit médico aqui? Não tem E nesse aqui? Também não tem É, não tem o que nós queremos não Vamos jogar logo esse ar drop aqui, né, galera Enquanto ele vem Vou lootando e procurando mais kit, né Com oito kit Ali eu passei mais um Mas tem outro ali embaixo Não é a mochila 2 Beleza, vamos lá Ó, e só deixa A segunda safe Que tá fechando ainda Você só usa o kit Quando já tiver vermelhinha A vida, tá? Eu já ia usar Aqui já tava fazendo errado Você só usa Opa, um gelinho Tirei a sorte grande, hein Você só usa o kit médico Quando sua vida tiver vermelhinha E isso na safe 1 ou 2, tá? Se tiver já na terceira safe Já não dava tempo Se tiver no 40 No 60 Por isso você já começa a usar Porque até que você usa Eu não tô nem com o max Então até que você usa Porque você já morreu Eu vou deixar Eu aqui Quando tô na primeira safe ainda, ó Quando tiver chegando no 50 Mais ou menos ali Eu já uso E quando ele chegar no 40 No vermelhinho Já tá Já tá terminando de usar Já vai encher de novo A drop já chegou Tô com oito kits só Opa, mais um Nove kits, beleza Eu preciso de pelo menos Treze kits médicos, cara Senão eu tô ferrado Opa, grosa Ah, me dê, papai Bom, vamos embora Aqui não tem mais kits Mas não pode ficar na safe, né Nessa hora aqui, ó Pra você ver Já tá fechando a terceira safe Quando aparecer aquela safe Meu amigo A safe vai matar Muito rápido Muito mesmo Já fechou a segunda safe Já tá fechando A terceira safe Bom, como melo Quando essa safe fechar Galera, já vai ser a terceira Então já vai arrancar Acho que doze Se eu não me engano Então quatro vezes Que ela arrancar já era Você já morreu Vamos pegar o O carrinho preto ali, né Vamos embora Acelerar pra safe Vou ver o que tem aqui Não tem nada que pressa A granadinha Vou pegar O cara ali Parece que mataram ele Ou ele se eliminou, velho Aqui, ele se eliminou Aquela hora, velho Ele viu que eu ia matar Ele se eliminou Por isso que eu não matei ele, engraçado Olha aqui o tanto de kit Mexe o gelo, velho Meu Deus A sorte grande, galera Tiramos a sorte grande No jogo, hein Caraca, mano Olha isso, velho Ganhei na Mega Sena, mano Olha isso, velho Caraca, ele se eliminou, mano Olha, o colete dele tá novinho Naquela hora, eu acho que ele ficou Com um pouco HP Ele viu que eu ia matar ele E ele se eliminou Pra me dar kill Que cara burro, velho Nossa, mano Agora sim Ah, agora tô de boa Vou passar isso agora, não Tem mais alguma coisa pra mim aqui? Acho que não Vou pegar um Pentezinho de P4 Só e vambora Ó, galera Fechou a terceira safe, tá Fechou aquela grandona A primeira Depois fechou a segunda Aquela menorzinha E agora fechou a terceira Tá vendo? Eu ainda Olha isso Eu tô fora da safe ainda, cara Se eu tivesse mais kit Eu ficava até a quarta safe Quando essa fechasse Aí eu ia chegar na safe E ó, você vê, ó Dá tempo tranquilo, cara Tá vendo, ó Isso é ótimo, galera Não tem melhor, velho Não tem mais o que fazer Ó, top 12 Cheguei na safe Um top 12 Aqui, se você tiver em platina E se tiver em diamante 1 Ou diamante 2 Até diamante 2 Até diamante 2 Você vai ganhar 30 pontos Se você matando 1 E tiver no top 12 Do jeito que tá aqui, ó Entendeu? Ó, top 11 Mais um já fica no top 10 Matei 1 Já vou ganhar 20 pontos Aqui pode-se dizer que eu já peguei mesmo Entendeu? Vou ficar andando de carro aqui agora Igual um berço Igual um zé carrinho mesmo Vou ficar andando igual o berço aqui de carro Até essa aí fechar, mano Esses caras que estão andando de carro aí, ó Estão fazendo a mesma coisa que eu, tá? Tava no gás também Só que esse daí Com certeza eles foram lá pra centola, né? Centola também é muito bom de kit médico Certeza que eles foram pra lá, né? Aí pega a carro lá e fica andando aí Até fechar safe Ah, é, olha só Top 10 Aí, galera Eu vou pegar a Messi Fazendo a tática do gás E você fica aí Arrumando desculpinha Falando que não consegue pegar a Messi, velho Porque ele não sabe jogar Porque é ruim Ou que não tem sorte no jogo Para, velho Não tem negócio de sorte É só fazer isso, olha É só fazer isso, galera Eu faço isso toda temporada Já é a terceira vez que eu tô pegando a Messi Então não fica arrumando desculpa, cara Corrige seus erros Se você errou, corri seu erro Não fica arrumando desculpinha, mano Pega a Messi logo, velho Você é capaz Como qualquer outra pessoa, mano Todo mundo Qualquer um consegue pegar a Messi Por mais que você não saiba jogar Se você souber andar com o carro Pronto, acabou Você só precisa saber usar kit médico Precisa saber pegar kit médico E andar de carro Pronto, olha aí, ó Só isso Você nem precisa matar ninguém Ó, já tô no top 9 Você nem precisa matar ninguém Aqui eu já ia pegar 20 pontos Quando eu já tô no top 9 Eu já ia ganhar 20 pontos Todo jeito, sem matar ninguém Pô, já matei alguém Eu ia ganhar Aqui eu acho que ganhei 21, ó Top 8 Ficando top 5 Já vai dar 23 pontos Top 2, 25 Se ganhar 26 27, eu acho Isso aí, ó Fica andando de carro aqui com o palpesto, ó O que mais você quer, cara? Pegar Messi, filho Esse Zé Carrinho aí, ó Um desses Zé Carrinho aí vai ser o que vai me atropelar E é o mesmo cara que matou o Edson lá aqui Jogou o Edson longe, depois voltou e finalizou o carro ainda Ó, vamos acelerar aqui, bem Agora sim, ó Agora nós temos que pegar a safe Agora nós temos que descer na safe e ficar quietinho Por quê? Porque essa safe é muito pequena Não dá pra você andar de carro Qualquer coisa você vai ter que sair fora da safe pra andar de carro E essa safe, ela arranca 55 Então uma vez que sair fora da safe já era, ó Tô levando tiro Não vou atirar não Vou ficar quietinho Vou só ver onde ele tá Eu não vou atirar não Porque tem gente aqui em cima de mim Se eu atirar, os caras vêm aqui me dar um capa Porque eu tô embaixo do morro, entendeu? Sem matar ninguém Top 4, velho Top 4 Galera, você quer o que mais, velho? Quer falar pra mim que não consegue pegar Messi? Por que não consegue? Você não pega porque não quer, mano Olha isso, cara É muito fácil, mano É muito fácil, velho É fácil demais Você quer jogar ruchadão, pegando Messi? Beleza, então vai Só depois não reclama Ganha uma partida, perde 3 Ganha uma, perde 3 Matei Ó, ó o Zé Carrinho Venceu o jogo ainda, ó Zé Carrinho ganhou o jogo, mano Ô desgraça, tá? Nossa, velho Aí, 24 Peguei Messi de novo, fazendo a safe do gás Fala pra mim, Platina Qual que é a sua desculpinha agora? Fala pra mim, Platina Qual que vai ser a sua desculpa hoje? Pega Messi logo, moço Vai, pega Messi Posta no comentário aí Peguei Messi Pega Messi